Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o meu, o seu, no nosso canal, na área de exploração e relíquia. Bom pessoal, estou voltando aqui novamente na casa onde eu já filmei, tá? A casa, ela estava com janela, porta, tudo, mas vou mostrar para vocês agora como que ela está, tá bom? Aqui está, qual é o nome do senhor? José Silva. Senhor José Silva, ele mora aqui no mesmo terreno, numa casa ali. Ele não mora aqui, quem mora aqui é a... É a sua sogra. Minha sogra. A sogra dele. E ele vai contar um pouquinho mais dessa casa, que ele sabe um pouquinho, né? Aqui morreu um homem também, né? Qual quarto? Qual quarto? No quarto, acharam ele, faz o que? Três dias? Acharam um dia, dois dias. Pessoal, então, ele vai estar mostrando um lugar aqui onde o amigo morreu, o dono, e ficou aqui uns dois dias mais ou menos, tá? Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Toque o sininho e eu vou estar filmando para vocês aqui, beleza? Pessoal, ó, vou mostrar para vocês, aqui é a entrada, ó. Aqui é a entrada, tá? Vou mostrar para vocês o que que aconteceu, ó. Uma casa onde eu não pude filmar totalmente, agora eu vou filmar ela tranquilo, tá? Olha lá, os detalhes dessa casa, ó. Essa casa tem 102, 103 anos, tá? É uma casa muito antiga. É, foi uma das primeiras casas, né? Foi uma das primeiras casas. É, uma das primeiras casas. Então, quem chega primeiro, né? Não vou nem falar, vocês vão ver com seus olhos quem chega primeiro. Já foi levado a janela. Não tem porta, mas uma porta muito antiga. Olha a situação da porta aí, como é que ficou, tá? Vou mostrar para vocês aqui um quarto, ó. Um colchão. Tá? Aí, ó. É a situação aqui, né? Qual o nome do senhor? Seu José. Ó, não tem mais janela, né? Olha o forro. Forro antigo. E eu não sei o que aconteceu com essa casa, se ela está em uso campeão, se ela está... O senhor sabe se ela está... Eu também não posso falar. Me falaram que tem muito tempo de... Você tem muito, é... Imposto. 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 Ó, pessoal, muito carrinho, ó. Muito lixo, tá? Aqui a... Aqui era a sala. Aqui é uma outra... Tipo uma copa, né? Foi fechada ali com madeira, mas não resolveu nada, tá? Olha o forro aqui, ó. Aqui, ó, é um banheiro onde tem... Não, o banheiro está do outro lado. Aqui é o... Aqui que ele morreu? Não. É, ó, ele vai estar mostrando aqui para nós onde o homem morreu, o dono. Ficou uns dois dias, né? Uns dois dias. Uns dois dias. Pessoal, no centro da cidade. O cheiro muito forte. E uma casa muito antiga que devia ser preservada. É um patrimônio histórico, se for ver. É. E vai estar mostrando para nós aqui, ó. Então foi tomada toda a casa, tá? Com sujeira. Ó. Olha a situação disso aqui, né? Ó. Ó, a outra vez não tinha filmado isso aqui. Olha só o forro. Ó. Ó que riqueza de detalhe, pessoal. Que dá dó. Ó. Esse arrepento também, mas não está nem aí. Ó, janela não tem nenhuma. Esse quarto não tinha entrado nele, ó. Ó. Então onde vai tem bicho. Ó. Bosta para tudo lá, viu? Ó. Ó. Ele vai mostrar o quarto agora. Onde o velhinho morreu. A cozinha, né? E a cozinha tinha, tinha, ah. É. Fogando aquecedor. Ó. Deixa eu mostrar o outro quarto. O outro quarto também, o forro, pessoal, ó. O forro também, ó. É, é. Você nunca mais vai ver um forro assim, né? Olha só. Nunca mais. Ó o rebaixamento. Nunca mais vai ver um forro assim, ó. E, ó. Eu estou com o sapato. Ó. Pé de planta ali. E eu saí para fazer um outro tipo de filmagem, mas já estava com vontade de filmar de novo aqui. Aí, ó. Não dá nem para entrar no quarto. Aqui, ó. Nós vamos entrar no banheiro. O banheiro é aqui, né? Bom, ó. Aqui tinha aquecedor, né? É. Ó o forro aqui, como é que era, ó. Deixa eu filmar esse quartinho aqui também, ó. Pessoal, triste, viu? Ó. Aqui era um fogão a lenha. Já não existe mais. Ó a pia antiga, ó. Dentro da cidade, pessoal. Geralmente, a gente vê uma casa dessa. Ele foi encontrada aqui. Ah, foi encontrada aqui, né? Estou aqui nessa banheira. Eu acho que ele entrou para tomar banho. Ah. Pessoal, eu estou aqui falando que ele entrou para tomar banho e morreu aqui dentro. E ele ficou aqui mesmo? Ficou aí, né? E sentiram o mau cheiro, então vieram para ver o que o cara aconteceu. Pessoal, geralmente, talvez até apareça alguma coisa na câmera aí, tá? Porque como ele morreu aqui, ó. Né? Como a gente não faz trabalho de investigação e só filma a casa abandonada e coisas antigas. Mas talvez vocês podem ver alguma coisa aí, né? Geralmente, talvez pode aparecer alguma coisa aí. Não que a gente almeja ver, tá? Então, ele morreu aqui, ó. E ele não sabe se foi afogado, né? Não sabe. Se foi um AVC, né? Um AVC. Então, aqui é uma banheira muito antiga, né? Ainda tem o negocinho de espelho. Aqui também era outro banheiro, né? Um quartinho. Aqui um outro quartinho. Foi por aqui que eu entrei, ó. Outra vez. Foi? Não, né? Tem. E estava aberta. Ó, quebraram tudo. Aqui é uma varanda, né? Com certeza, onde a família se reunia, né? É. Aí, ó. A varandinha. E dentro da cidade, pessoal. Então, fica aí, ó. Quando eu vim filmar, não estava assim, destruído. Já quebraram tudo a janela, ó. Entendeu? Agora, nós vamos filmar um pouquinho por fora. Então, quando eu filmei essa cozinha aqui, eu cheguei até aqui e estava muito escuro. Eu acho que por motivo que estava tudo fechado ali. Então, estava muito escuro. Aí, tinha um fogão aquecedor aqui. É? Olha lá. Dizem que tinha um fogão aquecedor ali, ó. Então, acho que na época era mais frio, né? Aventaram e levaram embora. Levaram embora? Ah, tinha ainda o aquecedor ali? Tinha. Então, quando eu filmei... Então, quando eu filmei, ainda tinha ali ainda. Era puro ferro, né? Puro ferro. Fogão. Então, foi... Aqui, ó. Saía água quente aqui, ó. É? Deveu a água. Aí, pessoal. Saía água quente aqui na... Pra eles tomarem banho. Pra eles tomarem banho. Então, olha a situação que está. Eu acho que deve demolir essa casa, não é? Eu acho que sim. Não tem mais sementir pra nada. Muito cocô, ó. E agora nós vamos estar filmando lá fora, pessoal. Fazer o quê, né? Infelizmente... É uma relíquia. É um casarão aí de 103 anos. Aí até tacaram fogo. Olha que perigo. Olha lá, ó. Tempo de pegar fogo em tudo, ó. Olha aí, pessoal. Olha o piso, ó. Imaginando ele na cadeirinha aqui, ó. Olhando aquela... Né? Ele na cadeirinha com a senhorinha dele. Quantos filhos ele tinha? Ele tinha um monte de filhos. Bastante filhos. Bastante filhos. Olha, pessoal. Que escada aqui, ó. É uma vista tremenda, né? Com certeza isso aqui era tudo sítio, né? Agora lá pra lá, ó. Vamos. Pessoal, nós vamos filmar ali embaixo. Tinha um porão. Olha aquele porão que eles usavam pra quê? Isso aqui vai dar tudo dengue, ó. Tudo lixo, pessoal. E esse porão aí? Eles usavam pra quê? Eles usavam pra dar estoque de material antigo, né? Que ele era construtor, né? Aí, pessoal, ó. Esse porão, ó. Segundo... Ele era construtor, o homem. Eu vou mostrar o outro lado aqui do porão. Vixe, tem uns vasos aqui ainda, hein? Tem tudo aí. Olha, tem cerâmica, viu? Tem cerâmica antiga ainda, ó. Olha lá, pessoal. Cerâmica antiga. Vamos do outro lado aqui? Tem esse relógio antigo aí. Não existe mais. Ah, é? Ah, mas não tem mais nada também, viu? Não, essa aqui funciona lá pra ela. Ah, funciona? Lá pra ela. Mas eles não arrancaram aqui, não? E a tampa levaram? Não pode ficar relíquio, se mexer nisso aí, é problema. Não é isso aí. Ah, é o mesmo quintal? É do mesmo dono o quintal? É do mesmo dono. Aí, pessoal, vai curtindo aí, deixando o like, né? Aqui era o tanque. Quantas roupas aqui a vovó não lavou aqui, hein? Olha só. Aqui não tem fossa, não? Perigoso? Não, aqui não. É do mesmo. É? Aí, pessoal, ó. Bem antigo mesmo. Aqui acho que tinha uma... Uma espécie de uma porta. Ah, isso é um... Hã? Ah, isso aqui é um perigo, né? Ó, com a... Negócio de dengue. Então, a... Ali é aquela casa antiga também, é no mesmo quintal, de madeira. Então, foi uma das primeiras casas, né? Olha lá, um garrafão antigo ali, tá vendo? Um garrafão. Ó, tem... Viu? Aquele chaminé, aquele chaminézinho, tipo um chaminézinho. O senhor sabe me dizer por que que era? Tá vendo? Nos quatro cantos da casa. é pra sair a fumaça de fora pra... De dentro pra fora. Ah, de dentro pra fora. Viu, aí que se o fogão aqui... Fogão. Aí fazia fumaça lá dentro. Não tinha pra onde sair. Aham. Aí saiu pra cá, pra fora. Aqui é outro. Outros pro lado lá, aqui é outro pro lado de cá. Sim, sim. Mas destruí tudo. Ó, pessoal, um garrafão. Um garrafão antigo aqui. Ó, é antigo mesmo, viu? Ó. O que será que era? Será que era de veneno ou de vinho? Esse era vinho, ó. Vinho cortado, sei lá. É? Ó, pessoal, ó. Galãozinho. Por que o senhor não guarda ele? Ó, relíquia. Ó, pessoal, tá vendo? Eu tenho um desse em casa. Poderia até levar, mas eu já tenho um lá. Deixar aqui. Ó, pela alça dele, é antigo, né? Ele gostava do vinhozinho? Mas eu acho que deve ter algum vestido de fossa aqui, não tem não? Ah, ali era o quê? Uma caixa d'água? A saída do esgoto, né? Mas não tem nenhum buraco aqui não, querido. Pessoal, aquela encanação de manilha, né? Olha lá. Manilha. Encaixamento. Ali a caixinha do esgoto, ó. Saía pra rua. Ali ainda tinha uma gradinha, não tinha? Nesse muro. As telhas parece que estão quebrando tudo também, né? Aqui tinha uma cerquinha, já não era mais, já não coisa mais. É isso aí, pessoal. Mais um vídeozão aí pra vocês, tá? E assista até o final. E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, beleza? Um abraço a todos.